Vamos falar sobre saúde, né? Minas Gerais já começou a receber as primeiras doses de vacina contra a dengue, graças a Deus, né? Entre as cidades da região leste mineira, oito são do Vale do Aço, né? Gisele Ferreira tem detalhes. Hoje, Gisele, que notícia boa e importante pra nossa região, né? Então, Nico, notícia importante é pra região aqui do Vale do Aço, né? Principalmente quando a gente vive aí um surto de dengue e chikungunha. A informação foi confirmada pela Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano. As doses da vacina contra a dengue já chegaram aqui. Foram, só no estado, pra se ter uma ideia, foram mais de 78 mil doses. Aqui pra região foram mais de 5.400 doses da vacina contra a dengue. A distribuição será feita nos municípios. Eu vou relacionar aqui Coronel Fabriciano, Timóteo, Pingo d'Água, Antônio Dias, Marlieria, Jaguaraçu, Dionísio e Córrego Novo. Agora, Nico e Patinga ficou de fora aí dessa remessa, viu? E por isso, ontem, o secretário de saúde daqui do município, inclusive, esteve em Brasília, pleiteando ali, pedindo que Patinga também pudesse ser contemplado urgentemente com as doses da vacina contra a dengue. Isso porque o município apresenta alto índice de infestação larvária, que foi mais de 7%, que foi registrado no último Lira, que foi levantado aqui. E também os casos, muitos casos registrados de dengue e chikungunha, tanto que a gente vê aí muito, né, os hospitais falando sobre a superlotação, muitos atendimentos em relação aos casos de dengue e chikungunha. Agora a gente espera também, então, que Patinga seja aí contemplado na próxima remessa, quem sabe, né, Nico? Volto com você. Tá dado o recado aí, né? Coisa boa chegando aí vacina pra gente, né, Gisele? Obrigado.